João deixou a responsabilidade do voto para Tereza, que deixou para Antônio, que deixou para Maria, que deixou para Joaquim, que deixou para Lili, que não votou em ninguém. Quando você deixa de votar, deixa que os outros decidam por você. Mais de 32 milhões de brasileiros deixaram de votar no primeiro turno. Se você é um deles, é hora de exercer a sua cidadania. O segundo turno está aí e ainda há tempo. Depois não adianta reclamar. Uma campanha a Caerte Rádio e TV. A Caerte Rádio e TV.